Olá, livezinha aqui de boa na Twitch agora. Vou jogar aí o Killzone Shadowfall, né? Tô com saudade de jogar um jogo de FPS. Já faz um tempo que eu tava muito afim de terminar esse jogo. E não queria deixar também a minha Twitch aqui parada, né? Como vocês sabem, como eu ganhei aqui o... Como é que é o nome do esquema que eu ganhei? O afiliado. Eu ganhei afiliado aqui na Twitch. Então agora eu não posso fazer multi-streams, né? Não posso fazer multi-streams. Então eu tava fazendo a maior parte das minhas lives de Monster Hunter no YouTube. Mas como eu não queria deixar o canal parado, eu resolvi vir fazer uma live aqui de Killzone Shadowfall, né? É que eu quero zerar esse jogo aí, né? Então por que não? Tem bastante opção aqui. O idioma tá em português brasileiro mesmo. Parada de conexão de rede. Ah, eu não vou jogar nada online. Eu vou começar aqui uma nova campanha. É de só terminar de compartilhar aqui essa livezinha. Fica mais interessante, né? Pra ver se aparece alguém aí pra assistir também. Beleza? Opa. Vou baixar o volume do meu navegador. Vou deixar o som do computador aqui direto na caixa mesmo, porque... Tô utilizando o microfone de ouvido que eu tenho bom pra poder jogar CFPS, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se tá certinho aqui. Acho que tá tudo certo, né, galera? Estamos ao vivo aqui na Twitch. Começamos ao vivo em nenhum outro lugar. Apenas na Twitch. Beleza. Live compartilhada. Fechar as redes sociais aqui. Pra não ficar comendo internet também, né? E vamos lá. Deixa eu só deixar aqui o seguinte. Eu vou destacar tanto a tela quanto o chat. Eu gosto de destacar pra eu poder ver eles aqui de boa, aqui, né? Pote de reprodução. Deixa a telinha aqui de lado. Tá? Agora eu deixo o chat também aqui do lado. Pote. Deixa tudo picotado mesmo. Já vejo a tela ali do Restream... Do Restream, não. Já vejo a tela do... OBS. E aí fica bem mais tranquilo, né? Ih, peraí. Só falta uma coisinha aqui. Algumas coisas que você vai começar a live, você tá com pressa. Você acaba esquecendo, né? Os detalhes aí da live. Tá? A telinha tá aqui. Vou feitar ela aqui. Agora tá completa, né? Beleza. Agora tá tudo certinho. Vamos lá. Vamos ver pra esse jogo aí. Eu nem lembro como é que é de direito esse jogo. Eu acho que eu vou encarar ele no normal ou eu vou no difícil. Cara, o normal às vezes é meio frustrante, porque dependendo do jogo pode ser muito fácil. Mas eu não conheço o Killzone, né? Eu joguei ele há muito tempo atrás, quando ele tava de graça na PSN japonesa. E eu acho que foi por duas semanas, se não me engano, que ele ficou de graça. Eu não consegui zerar. Mas eu gostei muito do jogo e sempre quis zerar ele, né? Já tenho ele já faz um tempo, já nunca tinha zerado. Não, tem que começar alguma coisa aí, tem que zerar esse jogo, mano. Não é possível. Vou começar no normal. Eu não sei se dá pra eu mudar a dificuldade mais pra frente. Vamos no difícil. Vou sofrer, mano. Lembrando que esse jogo aqui, galera, ele é feito pela mesma empresa que faz o Horizon Zero Dawn, né? A guerra entre os Vectors e os Hell Gusts acabou em segundos. Chamaram-na de Terra Sítio. Um bilhão de vidas perdidas nos incêndios de Petruzita que varreram a superfície de Helga. Parece ser muito bom. Reduzindo nada mais que uma mera rocha sem vida. Arrolou uma guerra entre duas nações aí, né? Nos dias que se seguiram, uma trégua incômoda foi negociada e chegou-se a um acordo. Os sobreviventes receberam refúgio em outro mundo. Vecta. Vecta. Largos responsáveis pela destruição de Helga. Metade daquele planeta foi dada aos sobreviventes. Fala, Cami, beleza? Fala, Rampage. Tranquilo? Eu vou comer e já volto. Beleza, mano. Boa janta. Boa janta lá. Não era mais a casa deles. Era Mil Helga. Beleza. Eu nem vi. Tem que prestar atenção na história. Capítulo 1. Opa, é. Checkpoint, beleza? Esse jogo é muito bonito, velho. Essa empresa é sensacional, né? Fizeram esse jogo... Na verdade, eles fizeram todos os Killzones, né? Pelo que eu ouvi falar. Pelo que eu ouvi falar, não. Pelo que eu pesquisei, né? E aí, no final, eles fizeram aí o Horizon Zero Dawn, que é um jogo sensacional. Tá de boa o áudio aí, mano, Rampage? Vou cuidar de você, mas faça o mesmo por mim, ok? Você será o meu segundo em comando. Vamos. Lá então, né, você tá falando. Tô indo, pai. Tô indo, pai. Então, eu sou uma criança. Pra quê? Rápido. Vamos lá. Eu faço isso aqui. É o X mesmo. Eu já tava apertando o X, já. Tá, venha. Já é a altura do lugar, mano. Esse jogo é sensacional, mano. Tá de boa. Beleza, mano. Valeu. Vamos ficar bem, Lucas. Eu prometo. Isso não é para sempre. Será? Nós voltaremos. Aqui é Vecta. Aqui é o nosso lar. E sempre será. Quero que se lembre disso. Ok? Não faça nenhum barulho e fique perto das sombras. Vamos. Vamos embora, então. Tá rolando uma rebelião monstra. Rolou guerra. E parece que os Vectans estão sofrendo, né? Lucas, entra aqui. Eu tô aqui, mano. Quero. Lucas, não! Como assim, velho? Você não deixou eu entrar? Começou legal, hein? De carraba. Cuidado com as naves. Embarca. Lucas, entra aqui. Opa. Ó, a nave ali, ó. Agora você deixou espaço, né, amigo? Vamos lá. É, cara aí. Você está indo bem. Obrigado. Ficando espertos, estaremos bem. Vamos lá, então. Coloquei no difícil aqui, mano. Vou sofrer nesse jogo. Tá bom, pai. Olha o seu dado ali na frente, ó. Um pouquinho mais perto, o microfone fica melhor também, né? Vamos embora. É ali em cima, mano, o que eles estão falando. Mentira, os bichos não me viram, mano. Mentira é essa? Olha os caras ali, ó. Como é que eles não me viram? Eu estava em pé ainda, hein? Agora que eu abaixei, ó. Olha, mano. Cenário. Por aqui. Por aqui. Vamos correr. Por aqui. Vamos lá, mano. O jogo muito bem feito, hein, velho. Muito louco. Pode ser que eu não entenda muito bem a história desse jogo, mano. Porque me falaram que, se eu não me engano, do PS... Sai do PS Vita. A história se baseia antes desse daqui. Qual o seu nome? Sinclair. Sou Michael Killam. Por comentário comigo. Esse é meu filho, Lucas. Difícil é bom, exatamente. Vamos voltar lá fora. Quero que vocês fiquem perto de mim e não façam barulho, ok? Estão indo bem. Confio em você. Vamos lá. Seu pai é esperto, garoto. Vamos ver se ele é esperto mesmo. Anda. Não jogue seus pertences vendidos na estrada. Rápido. Anda. Vem aqui comigo. Saque andando. Olha, mano. O planeta está, tipo, futurista em guerra. Tô louco, mano. Ah, cara. Tem algo bloqueando a porta. Tem um buraco no telhado. Talvez um de nós consiga passar, descer e remover o que está bloqueando a porta. Ah, vou lá então, mano. Demorou. Você me levanta ali, ó. Eu consigo. Ele é o único que consegue passar por ali. Isso, me dá um... Me ajuda aí que eu vou lá. Vamos. Quando você chegar lá em cima, quero que fique escondido e vá direto para o buraco, ok? Claro. Parece um bom garoto. Ele sempre quis fazer as coisas do jeito dele. É mais corajoso que a maioria dos adultos foi aqui. Está aí, garoto. O garotão, prontinho. Lucas, não teríamos conseguido sem você. Ele está segurando uma câmera, cara. Acho que agachar aqui não adianta muito, né? Tinha que agachar ali perto da parede, né? Fala embaixo. Os caras fizeram... Colocaram muito efeito gráfico aqui mesmo. Não. Eu cuido dele. Cara, são robôs, mano? Eu nem lembro isso. Ele só está tonto. Ah, ele só está tonto. Então é o humano que tem dentro da armadura. Agora... O que está fazendo? Não podemos arriscar. Não, não concordo com isso. Não, você concordou em me ajudar. Agora é a hora. Matou o cara, mano. Se preocupe com a sua consciência quando estivermos do outro lado. Vai dar merda. Vamos. Não estamos longe da muralha. Vai dar merda, velho. Vai dar merda. A galinha nem esperou. Já pulou por ali mesmo. E aí, galera. Eu sou mais lento. Espere eu aí, mano. Olha isso, velho. Certo, escuta. Fica ali na frente. Mas ainda tem muito perigo. Esperem aqui enquanto eu confio. Beleza. Beleza. Tá louco, mano? A nave lá em cima? Eita, mano. Anda, por aqui. Tá ferrou. E agora? E aí, vai me ajudar ou não? Ah, tem que ir um pouquinho pra trás. E aí, velho. Era uma vez. Alvos apreendidos. Já chega uma galera, já. Cara, ele tirou do mundo, tirou no braço só. Lucas, fique atrás de mim. Espere. Espere. Nos prometeram passagem segura. Por favor. Meu filho está comigo. Estamos desarmados. Ei, pare. Pare. Não pode fazer isso. É nosso lar também. Não. Eita, mãe. Mataram o cara, mano. Chegou outro ali, ó. Já não se... CQC ali no Close de Quarta de Combat. E tem de errado com ele. Por que ele não se mexe? Ah, porque será, né, filhão? Ah, droga. O que vai acontecer comigo? Parece que você vai ter que ficar comigo, garoto. Vamos. Você ficará bem quando chegarmos do outro lado. Vamos lá, então, mano. É, então realmente não... Não era muito bom deixar os caras vivos no mesmo, não. Os caras estão matando à toa, assim, também? É uma guerra, né, mano? É, mano. Nossa, a arte desse jogo é sensacional também, mano. A cidade é muito bem feita. Oito anos depois. Eu devia ter o que? Uns oito, nove anos? Eu não lembro quantos anos eu tinha. Agora eu estou com uns dezoito. Dezenove. Na verdade, pela voz do moleque, eu acho que eu tinha uns dez anos, né? Agora, beleza. Vamos contar quantos foram os dez anos, que eu não lembro. Passaram uns vinte anos, então, agora. Estou com vinte anos, quero dizer. Não importa o que fizerem. Ainda é Vecta, por lá. Um dia você vai recuperá-la. Por nós. Eu vou fazer tudo sozinho por vocês, então. Dois anos depois. O cara já está ficando velhão, já. Você sabe aonde deve ir. E sabe o que acontecerá se for pego. Você será levado à muralha, ao gemado. E com um saco na cabeça. Nossa. Pesado, hein? Executado, humilhado. Depois executado. A muralha é 7 de junho de 2390. Você não tem ideia de como isso é doentio para nós. Forçados a viver com pessoas que destruíram o nosso planeta. E tem pessoas como você, Lucas Killam, nos julgando, nos tratando como criminosos. Pesado, ele foi pego pelos caras, mano. Essa muralha não vai protegê-lo, Shadow Marshall. Marcharemos por ele e dominaremos a sua cidade. Tente. Não será tão fácil quanto da última vez. Que soco estranho. Está fazendo tipo uma troca de prisioneiros, né? Pelo comando supremo da senhora Hera Vizari, e de acordo com o Estatuto 8 da Convenção da Paz, por meio destes, sancionamos a liberação em troca de detidos. Para que sejam devolvidos imediatamente. Nossa senhora. Deu ruim aí na troca de detidos, hein? Pega a arma, pega a arma. Não dá chance não, mano. Nossa, tomou minha arma tão fácil. Salve, Fifa Hula, beleza? Está de boa para você aí, mano? Você não está com a internet 4 Mega? Deu ruim ali a troca de detentos, mano. A mina troca... Foi uma mina aquilo ali, né? Ela tomou a arma do cara como se não fosse nada, mano. É louco. Eu não me concentrei bem no começo da história, agora eu estou um pouco boiando aí, ó. Ganhei um troféu, ô pai. Olha, velho. Nossa, muito bem feito mesmo. Estou de bola essa cidade, mano. Enorme. E o Zone Shadow Fall. Eu acho que esse daqui foi um dos primeiros jogos, não foi? Que saiu para o Playstation 4, mano. Sei lá. Eu sei que está rolando de boa. Eu vou ficar assistindo aqui. É nóis, mano. Valeu. Ainda bem que está rolando de boa. Cara, o YouTube está dando muita mancada ultimamente, mano. Ontem eu estava fazendo uma live lá, caiu quatro vezes em seguida, mano. Três vezes, né, na verdade. Estou dando muita mancada lá, mano. Não notifico o pessoal quando você começa a live, mano. O pessoal chega falando que não foi notificado, tá ligado? Aparece notificação. A mesma pessoa colocando o sininho. E eu sei que é verdade, porque eu também não sou notificado pela live dos outros, mano. É que louco, velho. Olha a arquitetura dos prédios, mano. Uma parada futurística bem... Bizarra. Bizarra, assim. Mas que, tipo, esse jogo aqui, ele faz isso parecer bem real, mano. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, tipo, deu aquela impressão de bem real. Olha o tamanho do prédio, que bonito, mano. Isso aqui no futuro aí, pode ter um prédio desse daí, tá ligado? Com arquitetura dessa. Vai entender como é que a nossa tecnologia vai evoluir, né? Olha isso. Louco, mano. Parece que o prédio é, tipo, todo de vidro. Eu estou vendo o que eu vejo. As informações falam por si. Eles discordam. Ministro, nós vamos ter que convencê-los. Eu preciso ir. Com licença. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, senhor. É bom estar de volta. Os homens podem gostar do que você fez, mas isso não foi esperto. Você é importante demais para a operação. Droga, você é importante demais para mim. Eu precisei, senhor. Serem capturados era a única forma daqueles homens saírem com vida. Por sorte, tínhamos alguém para negociar. Ela é. Quem era ela? Codinome é Eco. A chanceler Vizar estava muito disposta a tê-la de volta. Além do fato de ser mestiço, nós não sabemos nada sobre ela. Ixi. Trocaram alguém desconhecido, hein, mano? Pode dar ruim isso aí. A mina... Experiência em batalha, ela tem. Como governante de Rio, Helga, eu não deixei... Eu suponho que você viu isso. Nós devemos nos... As negociações terminaram há alguns dias. O governo está agindo por conta, sem opções. É claro que não vão achar opções. Desde quando nós confiamos em políticos? É, esse é o meu garoto. Olha, eu sei que estou pedindo muito depois do que passou, mas... Preciso da sua ajuda. Conectar o cabo aqui. Estamos no limite, Lucas. Um passo em falso, isso tudo explode na sua cara. O que eu puder fazer, senhor? Vamos ver do que ele está falando, né? Era uma missão de reconhecimento além da muralha. Infiltrar nas comunicações militares, movimentações de tropas, logística. Precisamos de evidências concretas, aí poderemos atacar. O que aconteceu? Não sabemos. Isso foi há duas horas. Não ouvimos nada desde então. Preciso que você vá até lá. Faça contato quando localizar a equipe e tiver informações. Os Helgas sabem que estamos lá, então a questão é limitar os danos. Não podemos deixar vestígios. Confio em você para arrumar isso. Faça o que faz de melhor. Vamos lá então, né? Vamos fazer o que a gente faz de melhor. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, galera. Eu tenho o áudio do desktop aqui, eu acho que não é necessário, né? Bem que ele não está rolando nada no desktop. Ele está procurado para outra faixa de áudio, né? Segura para ver os detalhes do objetivo. Para cima. Beleza, então aqui eu vejo as missões. A equipe caiu em algum lugar do território inimigo. O único caminho é ir pelo esgoto e entrar nas instalações de filtragem. Legal. Então. Faca aqui, né? R2 é seu. Faca. Não, esse aqui é o nome de abaixar. Pulo. Aqui ele me dá a direção que eu tenho que ir, mano. Uma coisa aqui que eu vou pegar. E a mobilidade em si está boa já, né? Vou descer ali, né? Então vou descer. Mais. Bora. É só com a faquinha. Uma coisa, não. Bora. Pulsar aqui é Shadow 1-8. Estou dentro do prédio. Bom trabalho, 1-8. Localize e proteja o seu palmo em pacote de armas. Entendido. Beleza. Mas só com a faquinha. É tipo Metal Gear, né, mano? É uma parada. Se eu chegar perto, então eu subo nessas plataformas, né? Dá para subir também? Dá. Legal. Tendo gameplay aqui primeiro. Acho que eu já estou seguindo pelo caminho certo, né? Eu avistei uma câmera de segurança. Espere resistência do inimigo. Use o seu eco tático para avistar os perigos. Tenha cuidado alto. Pulsar. Câmbio e desligo. Câmera de segurança. Onde é que ele viu a câmera? Está ali na frente, né? Aqui. Se eu coloco para o lado aqui, ele faz um escaneamento, ó. Se eu tenho que segurar para o lado, ele faz um escaneamento no local. O uso exagerado do ego tático resultará em uma recarga estática, alertando os inimigos. Cuidadoso ao extremo aqui, né, mano? Sério mesmo? Ali tem uma arma para mim? É isso? O que é isso? Não, não, mano. Tem um corredor mal enorme, mano, mas... Ah, então é aqui que ele viu a câmera. Então eu fugi da área de ação da câmera? Mas que área... Que área sem vergonha que essa câmera tem, né? De ação. Botão de correr, não? Ah, tá. É o próprio analógico. Provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa para ir para aquela porta ali, ou não? Ah, volta por aqui e vê se tem alguma coisa aqui. Ah, tá. Ah, não, filhão. Coisa aqui não, né? Ah, velho. Eu não posso usar muito isso daqui, mano. Usar muito isso daqui vai dar ruim. Eu estou vendo, né? Aqui não tem nada. Realmente eu vou ter que fazer alguma parada lá, mano. Ah, rapidamente o marcador de objetos. O que é? Beleza. Missão e objetivos concluídos. Consegui sair do esgoto e entrar nas instalações. Até então está... Está morto. Nenhum funcionário, nada. Ah, entendi. Eu tenho que ir para lá, né? Pelo que está falando. Mas... O que é a porta ali, mano? Está lá para eu chegar. A câmera está lá. Não tem nenhuma ação que eu possa fazer para essa... Vou. Vou. Tá bom. Vou seguir para lá, então, né? Ficou um... Um jeito aqui. E tem o lado de lá também, né? E lá, mano? Não, o lado de lá é inteiro. E termina aqui, ó. Parece que eu descer aqui nessa plataforma aqui, ó. Eu acho que não, né? A porta está ali embaixo também. Vamos voltar e vamos pelo lado de lá, então. O que é mais seguro? É direita aí, mano. Tem câmera ali também, mano. E deu ruim, hein? O que eu vou fazer? Aqui. Não, eu acho que ele pega o lugar inteiro aqui, ó. Estava pensando em cima dessa barra. Eu acho que pega o lugar inteiro mesmo. Ó. A luz, ela vem um pouquinho para a direita. Se eu passar por aqui, eu acho que eu vou ser notado. Eu vou tentar, mano. Espera aí, eu vou voltar? Eu vou tentar correr pela barra. Não sobe. Lascou. Eu tenho que ir. E aqui, beleza. E aí, legal. Se eu começo o jogo, já fica travado, já. Beleza? Beleza? É isso aqui que ele está falando, ó. Ah, tem um maluco ali, ó. Então, por isso que ele me avisou, né? Tá. Vou ter que ir por cima, então. Ahn. Caia ou pule sobre o inimigo para fazer a manobra de corpo a corpo durante a queda. Bom, vai, então. Era uma vez. Fora. Que caminho? Para ali, ó. Para ali, ó. Entendi. Agora se informe. Opa. Tá vindo para cá. Para aqui. O que eu pegaria pelas costas? É só uma facadinha, mano. Você queria fazer pelo menos uma animação. Já era. Nada aqui? Acho que vou estragar a festa. Não é nem para pegar a arma do cara, mano? Não tem mais ninguém aqui, hein? Ahn... Marcador de objetivos. Beleza. Tá. Ele marcou outra ali, né? Preciso chegar até os pacotes que Sinclair jogou para mim lá fora. Dá para esperar resistência inimiga daqui para frente. Com certeza. Já apareceu um. Eu não peguei nada, né? Deixa eu só ver o que tem ali em cima de uma escada aqui. Vai que tem alguma coisa aqui. Ah, tem um banheiro. Legal. Ahn... Registro de áudio. Ah, tá. Options. Para exibir. Não é isso, não. Options é o outro. Deixa quieto. Próximo eu acerto qual que é o option. Ah, peguei um registro de áudio. Ele deve ficar no meu menu. Acho que eu consigo ouvir depois. Bora. Espere. Pode ter alguma coisa. Dois malucos ali, ó. Tá olhando pra cá, pro que eu tô vendo, né? Rapidamente para não arremessar a faca. Hum... Hum... Eu quero ele virar de costas, então. Ó, esse aqui virou de costas. Mas aquele ali, não. Vai, mano. R3? Oxi. Oxi. Arremessar a faca. Você aperta o R3 e ele não faz nada. WTF? Olha lá. Você tá no R3. WTF? O que tá acontecendo aqui, velho? Deixa eu ver aqui. Controles. Não tem como ver qual que é o do R3, não? Ou será que ele tá mudado? R3. Olhar corpo a corpo. É olhar e corpo a corpo. Corpo a corpo é a facadinha. Não é arremessar a faca, mano. Atirar. Lançar explosivo. Zoom com jetpack. Comando danal. Objetivos. Eco tático. Adrenalina. Moda de tiro alto. Mover. Corrida rápida. Tirar arma. Recarregar. Pegar. Engaixar. Usar. Pular. Escalar. Ah. Entendi. Eu acho que eu entendi agora. Tá mal explicado isso aqui, né? Vamos esperar o cara virar de novo. Eu vou ter que pular nesse cara aqui. Bater ele e apertar o botão pra... Pra atacar o outro também. Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Vai, vira pra lá, ô. Isso. Isso. Exatamente isso. Aperte R3. Tipo, o jogo deixa pra você imaginar que você tem que, primeiro, pular no maluco e depois bater no outro. Então, tudo bem. Bora. O efeito de iluminação desse jogo aqui é muito bom, cara. Qual coisa por aqui? Opa. Peguei aqui uma parada. Represa da cidade de Vecta. Construção, tal, 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 tal. Dá informações sobre a localização aqui, né? Provavelmente. E... Vou jogar aquele... Tem inimigo perto. Confirmado. Parece que o equipamento é Vecta. Entendido. Estou alocando unidades adicionais para o local. Patrulha e informe. Hum... Inimigo. E agora? Ah... Chegou meu drone aí, ó. Saque de recursos. Para acessar os recursos, você deve configurar um dos quatro modos. Ou W... Ah, beleza. Tá, tem que puxar aqui o touch. Ah, mano. Estou fazendo touch. Desse para a direita, desse para baixo. Desse para acessar o escudo. Hum... Atordoamento. Ah, o de cima é ataque. Baixo é escudo. Atordoamento é esquerda. L1 com dois acessar para o comando. Posição. Qual que é esse daqui? Ele no modo escudo, então. Vai. Pulsar Shadow 18. Primeiro pacote localizado e protegido. L1 para ordenar ou para invadir. Seu suprimento de munição deve estar por perto. Peguei a arma, mas eu não tenho munição. Que louco, velho. Prima coisa. Não vai subir isso aqui, mano? Ah. Ridículo, né? Beleza. Certo. Isso aqui. Para invadir o ouro. Mantenha o retículo sobre o alvo e pressione o L1 para o ouro para invadí-lo. Ah, entendi. Eu mantenho o L1 e ele vem também. Não tem nada não, não, né? Vamos embora. Sério mesmo? O que eu vou ter que fazer aqui invadir alguma coisa? O que eu tenho que fazer esse bicho invadir, mano? Escaninha na máquina. Tô louco? Hum. Revirou uma parada aqui, mas eu não sei o que era isso. Sobe aí. Não sobe não, é? Ah, tem que ir no lugar correto, né? Isso. Tem uns malucos ali, ó. Tem munição, né, mano? Como é que eu faço para mudar aqui? Aqui é um tiro mais forte. Eu não tenho munição. Como é que eu vou fazer? Isso, vaza. Sai fora. Morri. O cara, tipo, o cara se matou, velho. Tenha mais cuidado com alarmes. Quando eles pararem, beleza. Tá, eu achei um caminho aqui, mas não é por aqui. Eu acho que eu tenho que descer de alguma outra forma, hein? Mostra ali embaixo, ó. Só que eu não tenho nenhuma... Ah, é verdade. Ih, o meu voo se danificou, mano. Não é quando o voo foi danificado, eu já nem vi o que... Ah, ele, tipo, traz outro, mano. L1 para chamar o voo. Trouxe ele de volta. Onde é que eu vejo ele? Tu vem para o... Sei lá onde. Precisa ir para a direita para definir o voo com o cabo suspenso. L1 para tirar o cabo suspenso. É verdade, tinha esquecido esse bichinho. Agora tem munição. Ó. Ah, quadrada em gatilha. Ótimo. Deixa eu saber. Mais um cara aqui. Tem munição ou não? 24 de 165. Agora tem munição pra caramba, mano. Ó. Loco, mano. Na área desse jogo é muito bonita, mano. Esse é esse? Tem uma coisa, galera. Tá, tem que descer lá. Agora eu tenho a configuração do cabo suspenso, né? Tem alguma coisa? Deixa eu ver. Munição ali, mano. Será que dá para descer para lá com o cabo suspenso? Ali ele não deixa. Ah, tá. O símbolo fica claro no lugar que eu consigo descer com o cabo suspenso. Descer aqui nessa parte aqui, ó. Beleza. Tem umas munição ali. Eu quero pegar ela, mano. Onde é que é? Acho que é na parte de baixo aqui, né? Sigo. Ah, não. Tá ali na grade, mano. Ficou em cima. Só para entrar aqui. Fussar. Vamos fuçar. Tô jogando FPS, mas eu... Solução dos RPG, né, mano? E aí, Rampage. Beleza? Beleza, mano? Tô pegando as manhas aqui ainda, mano. Tô relembrando o jogo, mano. O jogo é muito louco, hein? O gráfico dele é... Vou pensar que o meu é um Playstation Fat, mano. Tá pegando um gráfico até bonito, mano. Essa plataforma aqui. Ah, tá. Eu posso soltar antes se eu apertar a bolinha ali, né? Não tem nada, velho. Eu posso pegar um gancho ali, mas tem um cara, mano. É o seguinte. Deixa eu pegar a mira dele. Primeiro eu vou colocar no modo de ataque e pedir para o bichinho ir lá matar. Hora do alcance. Que legal. Vou colocar aqui. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando. Será que eu chamei a atenção dos caras, mano? Não. Tem ninguém por perto? Sobe aí, filhão. Ah, bolinha, mano. Eu estou apanhando mais para os comandos do que para o jogo até agora. Quer dizer, os comandos são do jogo, né? Eu estou apanhando para os comandos, velho. Usar a escada. Não vou pegar a munição do cara, não, né? Aqui eu posso fazer o seguinte. Para a esquerda. Atacar essa parada ali, ó. O cara aqui... Agora você é todo meu! É uma reforça só o caramba, mano. Tá louco? Ninguém por perto, ninguém por perto. Vai matar o alcance dele e chamar reforça, né? Deixar não, mano. Tá louco? Ah, ele deixou munição ali. Aparentemente eu não posso descer de boa, né? Então eu vou descer aqui com o meu bichinho. Pega a munição automática, né? Parada aqui. O que é isso aqui? Aqui para eu mandar o... O bichinho invadir. É, L1. Vade aí. Se você invade, eu vou pegar aqui a munição. O que é isso? Não dá nada, mano. Boa. Boa. Para onde é que eu tenho que ir? Figa. Ele é ruim, hein? Como é que é? Qual que eu restauro a vida ali? Falou ali, mas eu não vi. Esse aqui é o tiro mais forte, se eu não me engano. Falou aqui qual que eu restauro a vida, mano. Eu não vi. Ah, eu posso trocar para essa outra arma aqui dos caras. Com fuzil, mano. Vamos ver se essa daí é melhor. Um deles morreu aqui para cima, né? Não dá para eu ver o corpo, não? Isso caniano? Não dá, mano. Poxa, teria que dar, né? Não consigo mirar com controle nem com reza. É questão de costume, mano. Se você treinasse no controle, você ia conseguir de boca. Eu estou ligado, mano. Com o teclado você já consegue suave, mano? É questão de costume mesmo. Tem que falar de uma parada ali para mim encher o HP. Eu não vi direito, não, mano. Ah, aquela parada aqui diz onde eu tenho que ir sumiu, né? Ok, deixa eu ver o objetivo. Ah, tenho contato visual com fumaça. Deve ser onde a equipe caiu. Preciso descer lá e ver se há sobreviventes. Passa, mano. É lá embaixo, lá, ó. Arma dos caras? 10 de 128. Tá bom, mano, né? Estira pra caramba. Subir aqui é a bolinha. Toda hora eu vou apertar o de pulo para subir essa escada, mano. Eu vou errar isso direto. Certeza, mano. Eu tenho que fazer o seguinte. Dar o slide aqui para o lado, ó. Aqui é um hook. Tá aí embaixo. Vou escanear a área. Tá daqui perto. Aqui na manhã, mano, que eu tô jogando no hard, os caras estão tirando uma ouvidas, né? Faz o bichinho para ataque. Depois eu já peço para ele me ajudar. Não, para escudo é melhor. Vamos experimentar o escudo, como é que é. Estou ouvindo a voz dos caras, mano. Olha a fumaça ali, ó. Estou aqui perto, mano. Não é possível. Dois maluco ali. São dois. São três mortos em ação. Eles foram examinados. Parece que morreram com a queda. Os outros não podem estar longe. Onde pode virar a luz de um estado de obra de sangue? Sem vestígios. Destrua a nave. O Sarkham desliga. Mas ela parece me achar. Hum, como é que é para destacar o objetivo do ambiente? Sim. Sim. Fez o que ele fez? Vou fazer o seguinte, mano. Não vou mandar o bichinho nenhum e vou matar o outro, mano. Claro. Claro. Mas é uma melhor alternativa. Quer dizer, eu costumava, sabe? Antes de eu merecer o exército, eu normalmente ficava à toa. Sem fazer nada. Equipe de segurança totalmente imóvel. Ele não aceita, mano. Mano, Gabriel. Santos, seja bem-vindo. Obrigado aí pela inscrição, mano. E agora? Mas tem que chegar nos caras... Opa, tem mais um maluco aqui, velho. Tem dois ali, mais um aqui embaixo. Ó, o cara indo embora lá. Dá um jeito neles, mano. Mas desse jeito não dá. Faz o seguinte, eu vou por baixo aqui, porque se eu for por cima, eu estou muito à vista, mano. Deixa eu pegar esse cara aqui para ver se ele está sozinho também, né? Tem uma descida. Um caminho ali, mano. Mas eu acho que não é para eu ir para esse caminho ainda, né? Tem que verificar o local lá. Os caras que têm uma entrada aqui, ó. Estou com um pouquinho de pouca paciência, mano. Acho que eu vou meter bala nesses caras mesmo, mano. Vamos ver se o bichinho vai atacar. Vamos lá. Tem mais um maluco vivo ali, ó. Tem. Mais um ali. Nossa, agora veio mó galera. Agora eu estou ferrado. Deixa eu engatilhar. Um escudo aqui. Ah, ele mete um escudo na frente. Que louco, mano. Tá com a 12, mano. Nossa, eu vou morrer. Agora eu uso a pedra. Ah, droga. Ufa. Que alívio. Ainda tenho bastante bala. Peguei dos caras, mano. Limpei a área, mas eu acho que eu nem precisava, hein, mano. Tem arma aqui, munição. Não tem nada, né? O morto. Tiro lá. Mas tem uns maluco lá embaixo? Ele marcou umas paradas lá na parte de baixo, mano. O que é isso aqui? Os alarmes são usados para chamar reforços do ou para invadir. Ah, mano. Os alarmes. Vai vir mais, né? Então, por isso, tem que matar os caras rápido, mano. Você tem que desativar os alarmes. Me lasquei. Peraí, peraí. Quem tá me atirando? Lá em cima os caras, mano. Vou vazar, mano. Três caras ali. Eu tô sem cobertura. Vou sair fora daqui. O morto vem com tudo, mano. Corre. Já era. Vou morrer. Vou morrer. Tem uma arma aqui pra me pegar, não, mano? Tem nada. Parece que você ativou o alarme. Ah, era. Eu nem vi que tinha acabado a bola, mano. Mas, peraí. Ah, tá. Pressione ele um pra o bicho me reanimar. Mas eu preciso de arma, né? Ele não conseguiu me reanimar porque os caras mataram ele, né? E aí? Travado aí? Fique atento às naves de embarque. Então, eu não posso arranjar briga com os caras à toa, né? Pelo que eu percebi. Arranjei briga com os caras, me ferrei, mano. Vou ter que fazer uma parada mais stealth, então. É isso mesmo. Tava por aqui. Aí eu venho por aqui. Eu vou descer lá pra base dos caras, já. Não sei que eu podia arranjar briga com eles de boa, mano. Mas também não parou de vir, cara? Aí não rola, né? Quero dar tiro, mano. Vou deixar meu o aqui já pra esse daqui. Deixar esse aqui no modo... De novo. 30 de 108 de tiro, mano. Caramba, também. Ele atira muito rápido. Por isso que acabou rápido também, né? Tá. Aqui tá a equipe. É isso aí. Vamos lá, então. Continuem, rapazes. Pulsar Shadow 18. Informações e equipes seguros. O inimigo tem armas comprometendo nossa saída. Proceder com neutralização. Certo, muito. Só faça isso, funcionário. Sim, senhor. Câmbio, desligo. Vou plantar os explosivos. Beleza. Fique na posição e mantenha contato. Entrarei em contato. Sim, senhor. Tá, então. Não pensei que alguém viria. Vamos dar o fora daqui, rapazes. Calma. Ainda não saímos. Essas informações têm que valer a pena. Vai valer, mano. Eles não nos socorreriam por pouca coisa. Isso é grande. Que tal a gente ficar vivo e fazer valer? Eu só quero sair daqui. Eu também. Mantemos a posição e esperamos o contato. Bora, mano. Ele com ataque. Fica o lugar mesmo? O ponto eu acho que é esse aqui, ó. Que eu tenho que ir. Já vi que eu vou ter que fazer essa parada aqui. Vou dar um sinal aqui. Vamos ver se tem algum inimigo pra cá. É muito baixo. E aqui primeiro? Tem um cara aqui em cima, mano. Inimigo, ó. Opa, o que é isso aqui? Adrenalina. Serve. Não sei. Ah, cure e melhore alguma coisa ali, que ele falou. Mas se eu passar por lá de lá, esses caras aqui vão me ver, mano. Nossa, são três. Três. É, são só três. São três caras. Que ruim. Cadá? Ele deixa eu tacar, né? Cadê? Eu coloquei aqui no lugar que ele ficou. Tem que ir ali. Por que ele deixou eu tacar o negócio? Virar aqui. Opa, opa. Ó, aqui. Ficou branco, aqui. Ficou branco. Mano, eu vou tacar, eles vão meter bala em mim, mano. Mas vambora. Vamos testar, né? Vamos testar, né? Vamos testar, né? Vamos testar. Desce já. Ótimo. Coisa. Um tiro carregado isso aqui. Nossa senhora, que arregaço. Vamos jogar um... Ver se consigo ver a... Não, ainda não. Opa, maluco tá ali em cima. Opa, já vi, já vi. Cadê, cadê, cadê? Tá com bomba de fumaça, mano. Tô aqui embaixo. Opa. Toma aí, é o que você queria. Eu tiro carregado, ele vai 24 cápsulas. É isso mesmo que eu vi ali? Deixa eu ver. 24 de 144. Onde é que tá o maluco? Ó. Não, vai 12 tiros, mano. 12 tiros esse tirão aí. Matando vale a pena. Opa. Não sei nem se eu preciso matar esses caras, né? Eu tô aqui metendo bala aqui. Pedi uma. Pra cá, sim. Tem aqui. Tem aqui pra pegar. Nada aqui pra pegar. Eu vi um maluco ali, mano. Vai lá. Cadê? Cadê, meu? Eu vi. Não foi nada. Ah, não, né? Lá em simão lá, o maluco. Tem. Deu. É difícil, hein? Eu vou deixar esses caras falando sozinho, mano. Aqui não é HP, não? Vamos ver se dá para deixar eles falando sozinho. Não, a escada está trancada. Morre logo, mano. Legal. Hard Mode é assim, né, mano? Você vai querer boiar? Tem uma nave no bunker. Nós podemos pegá-la. As armas a raiz. Continuem a base. Pulsar Shadow 18. Informações e equipe segura. O inimigo tem armas comprometendo nossa saída. Proceder com neutralização. Certo, 8. Só faça isso funcionar. Sim, senhor. Cabo desligo. Vou plantar os explosivos. Fique na posição e mantenha contato. Entrarei em contato. A primeira coisa. Não deixa, mano. Tem que ir por cima mesmo. Tem que ter tipo uma linha reta, pelo que parece. A primeira coisa. Tem que ter uma linha reta. O inimigo está ativado. A equipe de resposta deve estar a caminho. A primeira coisa. O inimigo vai para a linha reta. O inimigo vai para a linha reta. O inimigo vai para a linha reta. O que é isso? O que mais que eu peguei? Ah, mano, tô ruim, tô ruim. Cadê? Vamos lá só mesmo. Tá nesse nível eu matei. Agora tem os caras lá de cima, que foram os que me mataram da outra vez. Ou sei lá, eu me matei talvez. Eu acho que foi do lado de cá, né? Eu peguei os esquemas e passei pro outro lado, não foi isso? Deixa eu ver. Tem alguma coisa que eu possa pegar aqui. Mano, tem alguma coisa me confundindo aqui. Granada, onde é que eu taco granada? Pra lançar explosivo. É o R1 então, mano. Agora eu vou ter que matar os malucos que estão aqui em cima, né mano? Deixa eu ver. Acho que é isso, vamos ver. Ó, aqui foi de onde eu vim, mano. Mais um nível. O que é isso? Ó, foda demais. Aqui embaixo, ó. Tem uma lanterna não, mano? Vamos no controle de novo. Cadê? Inverter eixo, sensibilidade, inverter. Modo voo, jetpack, voo com jetpack. Under O. Primeira corrida rápida. Pegar, pegar. Tem uma lanterna não, pelo que parece, né? Muito bem. Vambora. Que caminho? Porta aqui, mas tem mais pra subir. Vamos ver o que tem aqui em cima. Opa! Por baixo. Por baixo que eu tenho mais chance de cobertura aqui, né? Ah, mano. Tá de brincadeira. Achei! Opa! 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 Tem até quetestですco! Eu sabia, velho. Então, os cara, eles tipo... No hard, eles tipo... Sai arregaçando. Eu preciso colocar escudo ali, mano. Pegarei UTA! Não, Eu vou colonizar o toque! Humu! Vai ferrar mano, vai atrocelando. Vamos ver, tô com a doze agora também O maluco eles ganham tipo na Na pressão, mano, inúmero, né Um alarme aqui, né, mano Ah, eu tenho que mandar o bichinho Desativar o alarme Na verdade, desativar o alarme primeiro, mano Aí, beleza, desativou o alarme Bora Colocar C4 Altere sua arma no plano triângulo Beleza Modo de longa distância Coloquei L2 ainda pra mira Carregar o rifle Ah, mas e aí, onde é que eu tenho que mirar? Eu tenho que mirar No C4 que eu coloquei ali Onde é que ela tá? Isso aqui, né E não, né Ele tava só explicando, né Dando um tutorial aí do que eu posso fazer Dois caras tá lá embaixo ainda, mano É isso mesmo? Entrar por aqui É, mas quando eu sair aqui pra fora Eu posso ir pelo lado de lá mesmo, né Ah, então Vou voltar pra lá A gente tem alguma coisa a mais pra falar E aí? Não fala nada Não fiz nada de nada, então, né O que eu tinha que fazer ali? Plantei o C4 Não explodi Tem mais os inimigos pra enfrentar aqui Já matou os caras, né Já tem uma deslizada, mano O jogo foi muito bem feito, mano Na moral Aqui eu vou voltar tudo de novo, né Parada brilhando aqui no canto Aqui, ó Parte de cima Vamos lá ver o que que é Nossa, eu joguei minha arma fora, mano Isso aqui é um sniper, mano Ai, que louco Ficar com ela então, né Que bizarro que eu só posso ficar com arma só, mano Muito pouco Eu não acertei o esquema Será que é pra eu acertar isso aí mesmo? Tentar então, né Não sei Não é Se acerta um tiro no C4 não acontece nada Que legal As armas A-A posicionadas na represa derrubaram a nave da equipe Preciso plantar explosivos nelas se quisermos ter alguma chance de sair daqui com vida Ah, beleza Agora ele atualizou aqui, ó Filha, então eu vou ter que ir lá do outro lado Lá em cima, lá Pegar uma E do lado de cá tem uma Aqui tá 280 metros E ali tá 158 metros Tá mais perto subir ali, hein Como é que eu vou fazer pra subir aqui? Beleza Opa Ah, tem uma Nossa Me matei C4 de titânio, né, não? Eu me matei aqui, mano Os caras chegam na maior surdina, mano Eu tô jogando no hard, né Não posso reclamar disso, não Bora Vou pegar aquela sniper de novo, não, mano Eu já sei o que tem que fazer Muda pra arma principal Coloca ela no molde de longa distância Olha lá 164 megas 216 Eu vou primeiro no daqui de cima Só que eu sei que vai aparecer uma galera pro lado de cá, né, mano Opa Esse tinha Esse tinha sido dois caras que veio Opa Mostrou a cara Morreu Tá Acho que era só dois caras mesmo, né Essa parada aqui E depois a gente fazer um upgrade pra ele chegar mais longe, né, mano Peguei munição Segui caminho Acho que é por aqui que eu tenho que ir É, por aqui mesmo Pouca munição, não me diga O que é que eu faço pra colocar O que aconteceu? Deve ter trocado pela arma do cara, né, mano Ele tá dando com pouca munição Deixa eu ver se eu consigo voltar ali rapidão Acabei ativando uma coisa aqui que eu nem sabia o que que era Vou voltar ali e pegar a arma dos malucos P4 do mal, mano Meteu, meteu bala de sniper, né Ela não Nem se mexeu Segure para destacar o objetivo É pra segurar ou é pra apertar? Mano, por que você tá dando pouca munição, mano? Tem a munição dos caras aqui, mas não troquei pra arma deles Como é que eu troco pra arma deles? Acho que é o triângulo, né? É, é o triângulo Isso Então a arma principal eu troco com pouca munição O triângulo agora eu troco com a arma secundária Eu não lembrava nada, mano, desse jogo Lembrava nada Assim que é bom, mano E fica com aquela ideia de novidade, né, mano E o gráfico dele ainda me impressiona, velho Ainda acho o gráfico desse jogo bonito pra caramba É só climbing, né? Então acho que não vai ter inimigo por enquanto Esse aqui? Não, né? Tá bom, então eu sigo o jogo aqui, mano Fazer um zigue-zague na montanha Opa Com calma aí, montanha Com calma aí, mano Espera eu subir em segurança Depois você pode cair à vontade Aqui, ó Esse jogo eu acho que ele roda 30 fps, né? Pra também ter os gráficos bonitos assim Me espanta Beleza Oito Confirma que está colocando explosivos Nas armas A Entendido, pulsar Os malucos lá embaixo, ali, ó Está vendo um 1 2 aqui embaixo É uma nave, não é? O que está aqui embaixo, ó Ah, merda Ah, merda Eu tinha um botão de atirar Só que Eu queria dar uma facada Eu pensei que, tipo, se você estivesse perto do cara Ele mudava pra facada, tá ligado? Ó, vamos ver quantos malucos tem aqui 1, 2, 3 E... Tem uns 2 ali, né, mano? Acho que tem uns 4 malucos Vou tentar chegar devagar agora no cara Vamos ver se agora vai Ali não pode me ver, ó Ah, ele me viu pelo... Me viu da outra vez, agora ele viu Ah, era, mano Sem chance Eu... Tenho que ser rápido o suficiente Pra plantar o meu bonequinho Pra defesa, pra ataque, pra alguma coisa Eu não estou tendo essa destreza, não Tô pensando em uma estratégia O outro lá na frente vai me ver Tem um maluco aqui embaixo, mano Tem outro ali na frente, ó Bem, viram Mori demais, deu estática Você é atropelado Que nem da outra vez, ó Os caras estão com armadura Os caras estão com armadura É louco Sufoco velho Às vezes eu vou ficar com mais uma arma Eu tenho a normal E essa aqui Triângulo eu mudo para normal Essa padrão Acho que ele não deixa eu mudar Se eu colocar aqui, acho que ele vai trocar com a outra Exatamente, trocou com a secundária Vério mesmo? Chegou? A nave trouxe novos caras A nave está metendo bala em mim Braga É Eu tenho que usar mais essas paradas do robôzinho, mano. Vou começar a usar mais. Vou sair fora logo, antes que eles chamem mais, mano. Bom, tá aqui que eu tenho que chegar, senão chega mais uma nave. Olha aí, mais uma. Ah, velho, tá de sacanagem. Não para, mano. Vê que ela vai começar a atirar em mim. Um só? Não vou deixar vivo, mas nem ferrando. E aí, bichinho, vai. Analisa aí. É, então. Tem que desativar isso aqui, senão os caras vão chegar, mano. Vai, desative isso daí, mano. Senão vai vir mais nave. Pô, mano. Uma hora. Uma hora. Vai dar ruim para mim. Aê, bichinho. Beleza. Agora eu estou livre. Em todo lugar eu tenho que verificar se tem alarme, mano. Se tiver alarme eu estou ferrado. Mas eu estou ruim mesmo em FPS, hein, mano. Estou frenando esses caras aqui. A movimentação do jogo nem é tão ruim assim. Em cima, mano. Essas paradas. Vamos montar a C4, né? Tá. Aqui. Bolinha. Mais. Aqui. Beleza. Isso aí. Torre de comunicação inimiga. Neutralize as torres de comunicações e retorte. Entendido, pulsar. Estou a caminho. Um oito câmbio e desligo. Torre de comunicação. Onde é que fica a torre de comunicação, mano? Apertar aqui. Deve ser do outro lado lá, ó. Dá para eu soltar daqui? Deixa eu ver se dá para eu soltar daqui o esquema. Pior que dá, mano. Fica ali, ó. Bora. Falta aquela pulsação aqui. Só não posso deixar ir no máximo. Senão eles me descobrem, mano. Aqui é ali, né? Beleza. Vou botar um aqui. Bora. Ah, friúga! Pode ser o maluco su... Ele me portou ali para baixo, mano. Esse é um sniper, velho. Vou subir aqui. Vê se dá para eu ver alguém lá para o outro lado com a sniper, mano. Já finalizo eles daqui, já. Ó, deixa eu ver onde é que é o objetivo. É nessa direção ali, ó. Tá louco? Ó, ó. Deixa eu dar um... Dar um R1 para cá. O jogo ali tem tanto detalhe, mano, que você tem que ficar de olho para ver se você... Tem alguma coisa também. Pegar adrenalina. Pega isso aí, mano. Não, mano. Troca com outra arma. Aí. Eu já fui ali, né? Ou não? Estou confundindo com outro lugar. Vai lá. Opa! Opa! Onde é que estava o maluco? Aqui atrás, né? Onde é que estava o maluco? Está aqui atrás, né? Está vivo, mano? Está vivo, mano? Sério mesmo? Mano, eu estou fazendo besteira, eu acho. É, eu estou encatilhando a cada um, mano. Que besteira. Baluco morto. Eu tenho 10 tiros de sniper só, mano. Tá, eu vou só dar uma olhada nesse último perímetro e eu acho que eu vou trocar de arma mesmo, hein? Não tem nada aqui. Para cá não tem nada, né? Não tem alguém? Não. Para cá? O cara só vai aparecer quando eu estiver para lá mesmo, hein? Vou trocar de arma. 10 tiros de sniper. Sniper. Eu adoro deixar esse sniper, mas eu estou com um pouco de tiro da outra, né? Da principal, pelo menos estava, né? Bora. Vou subir aqui. E aí? Vamos fazer o seguinte. Vou colocar ela no modo de... Estância. Não muda quase nada, mano. Não dá nem para ver nada direito. Não estou gostando disso. Eu não estou vendo nada, mas certeza que esse maluco está aí, né, mano? Olha lá. Falei? Tudo escondidinho, ó. Tem um ali na janela. Deu ruim, deu ruim. Morri. Ah, sério mesmo? Aí não dá, né, velho? Pô, parece uma nave nas minhas costas, mano. Esse é o modo campanha? É o modo campanha, mano. Poxa, sacanagem isso daí, mano. Apareceu uma nave nas minhas costas. Como é que eu vou sobreviver isso? Olha lá. O resto dos caras? Não sei como eu tô ativando isso daí, não. Tô atirando normal. Acho que ele ativa automaticamente. Pô, mas que sacanagem. Apareceu uma nave nas minhas costas. Como assim, velho? Opa! Obrigado aí pela inscrição, mano. Pelo follow. Não consegui ver quem que deu follow aqui. Tava no meio da ação. O Hunter da Machine Gun. Esse é o modo campanha, é sim. É o Hunter da Machine Gun, exatamente, mano. Eu tô jogando filme aqui. Esse aqui é o jogo do filme do Monster Hunter. Tem que desativar o alarme, mano. O alarme tá ativado ali, ó. Tem que desativar o alarme, mano. Tem que desativar o alarme. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. HP, acho que é isso aqui, né? Não deixa eu pegar não. Acho que ele recupera sozinho mesmo. Vambora então, vai. Vou levar aqui onde é que tá o negócio? Ali em cima, beleza. Não, aqui. Aqui. Vou subir aqui. Vou subir aqui também. Tenta bombinha aqui, ó. Explodir ela antes, né? Não vou passar, ela vai explodir mesmo? Olha lá, robô. O medo em si é porque o jogo é bem dinâmico, frenético. Exatamente. Não é aquela coisa de medo de... do que você não entende do que você não entende, tá ligado? O início da construção está definido para a próxima semana. Reconhecimento, vocês me ouviram? Estou indo para a nave agora. Qual é a sua localização? Estamos a caminho. Vá logo para a rua. Doze cidades e dois continentes. Você vai falar desse lugar? Lá para aqui não, né? Então tem que descer civilizadamente pela escada. Estou com doze tiros aqui. Vinte tiros, na verdade, né? O problema é que essa daqui, essa arma na floresta, nessa parte aberta, ela não é muito boa. Tem que ir para lá. Só que na parte fechada, mano, um tiro, uma morte. Eu acho que é lá de cima que eu tinha que tacar um esquema, hein? Vou voltar lá. O que eu não estou gostando é a granada. A granada está muito lenta para tacar. O maluco demorou um tempão para tacar a granada. É ali a base, ó. Vou pular aqui? Não, né? Não, vou ter que dar a volta lá de novo. Eu ia conseguir vir por aqui. Eita, nós! De onde veio vocês? Merda. Arma errada, mano. Na verdade, eu estou com a arma certa se eles vêm para cima. É. 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 É um drone de ataque. Relate a situação. Negativo! É isso que tá marcando aqui no mapa. Aqui, ó. Tem uma adrenalina aqui. Eu acho que é isso que me ressuscita, mano. Tipo, dá uma injeção de adrenalina em mim. Deixa eu ver. Ó, pegar. Exatamente. Eu vi que gastou ali. Tem no meu inventário ali, mano. Deixa eu trocar pra metralhadora aqui. Senão vai dar ruim, mano. Aí você pega a metralhadora e tá sem tiro. Agora tá com bastante. 20, 160. 20, 60, 62. 280. É isso, né? 280. Vambora. Pera aí. Aquela hora eu fiquei tão apavorado que voou até a bateria do controle. É, mano. Aquela hora lá foi engraçada, mano. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai. Mas é isso mesmo, mano. O medo que você tem ali não é de... De medo de zumbi, essas coisas. Nada disso. O medo ali é esse aí que você teve, mano. Tipo, você tá no meio da ação. Como eu tô jogando no teclado e mouse, acho que tá um pouquinho mais tranquilo. E também porque eu já zerei o jogo algumas vezes já, né? Então, fica um pouquinho mais tranquilo, né? Eu também nem... Às vezes eu também... Também dá ruim pro meu lado, às vezes. Putz, uma nave. Porque é que nem o Halo, né, mano? Chega a nave e a nave... Todos os caras. Meus amigos. Meus amigos. É, a inteligência artificial aqui foi feita meio ruim, né? Os caras dessa escada, atira, pô. Nem aqui, ó. Se fosse no teclado e mouse, mano... Eu queria matar todo mundo aqui, desses caras aí. Preciso achar o alarme, mano. Onde é que tá o maldito alarme? Opa, ele tá aqui bem em cima de mim? Nossa senhora! Eu não vou fazer nada agora. Nossa! Foi muito rápido isso daí. Nem fez o... Fixo, já era, mano. Pra mim. É fora daqui. Vou botar a estratégia agora. Opa, o que foi isso? Caraca, o maluco já tá aqui. Nossa! Vou pegar isso aqui primeiro? Já invadiram? Ah, não, pega. Ah, tem um amigo ali. Os caras já invadiram já, mano. Você vem aqui agora? Opa! Chegou uns malucos aqui. Nossa, tem vários, mano. Chegando ali na nave. Vou pelo outro lado, mano. Chegar eles lá. Ué, não tô conseguindo fazer a mira lá. Cadê, mano? Preciso de mais alguns minutos. Defenda o perímetro. Prepare-se para recuar. É amigo, né? O cara tá vindo por baixo. Agora vieram por cima. Decide, mano. O cara tá vindo por cima, mano. Se proteja! No meu caminho! A nave tá bem em cima de mim, mano. Que legal. É sacanagem, hein? É sacanagem. Dá pra ver como é que eu vou ficar olhando pra cima, mano. Tá tendo briga no chão? O problema é que eu vou voltar do último checkpoint, mano. Eu preciso cessar a nave. Legião. Preciso cessar a nave. Preciso cessar a nave. Preciso cessar a nave. Me cura! Preciso cessar a nave. Três, dois. Caminho aqui. Precisamos mudar de posição. Passa uma base de defesa no terraço. Passa uma base de defesa no terraço. Beleza. Calma! Eles estão avançando de novo com os dados da nave. Preciso de mais alguns minutos. Defendo o perímetro. Preparo regular. Não pegou ninguém, mano. Sério? Caralho! Se bem que o maluco acertou a minha cabeça, né? Preciso cessar a nave. Vigial. De encontro no terraço. Me cobra! Preciso de mais alguns minutos. Defendo o perímetro. Preciso de mais alguns minutos. Defendo o perímetro. Prepare-se para recuar. Precisa de munição, mano. Precisa de metralhador e precisa de munição dela. E aí, amigo. 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 Eu preciso cessar a nave. Eu não acertei ele, foi isso mesmo que eu vi? Eu não acertei ele. 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 Eu estou percebendo que eu não estou protegendo os caras, estão morrendo. Eu não estou protegendo os caras, não estou protegendo os caras, não estou protegendo os caras, não estou protegendo os caras. Droga, eles sabem que eu estou aqui. Eu viro o alvo único aqui, vou ter que ir para lá para os caras me ajudarem. Eu tenho que entrar para pegar munição ali mesmo. Atirei no botijão e não explodiu, foi isso mesmo que eu vi? É o maluco mesmo? Outro! Oxi! Baixa ai mano! Ah, tomei muito tiro de hotícia agora. Olha lá! Vamos! Vamos dar o fora daqui! É, vamos dar o fora daqui. Tem um cara na minha cara me atirando. Como? Como eu vou dar o fora daqui mano? Caraca, essa parte está muito difícil, velho. Sempre aparece alguma coisa. Eu olhei e os caras estavam lá embaixo. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e já está na minha cara. Vamos lá já. De encontro do terraço. Me cobra. Para fazer supressão dele! Precisa causar disposição. Faça uma fase de defesa no terraço. Eles estão avançando de novo, qual o status da nave? Preciso de mais alguns minutos Defendo perímetros, prepare-se para recuar Olha o maluco que vai morrer, mano Olha lá É isso que ferra, mano Os caras estão com a cobertura aqui e ficam sem cobertura Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Vamos lá! Cara, mano, quando ele chama para ir para a nave, aparece coisa do nada. É impressionante isso aqui, mano. Eu vou tentar uma estratégia agora, não sei se vai dar certo, mas... Caralho, tá foda essa parte, mano. Não era isso que eu ia tentar, não. Não, isso aqui foi aleatório. Eu preciso cessar a nave e vigi-a-la. Aí está ele! Te encontro no terraço, me cubra! Eles estão avançando de novo. Força antes da nave! Preciso de mais alguns minutos! Defendo o perímetro, prepare-se para regular! Fogo de supressão deles! Caraca, essa nave fuzila também, hein, mano? Fogo de supressão deles! Abaixem! O que é essa granada? What the fuck? Por que a granada caiu aqui, velho? Que mentira foi essa? Agora acabou a granada, né? O maluco está vivo ainda. O maluco já está na minha frente, já, mano. Caraca, essa parte está difícil pra cacete, mano. É louco, mano. Os meus amigos morreram, não sei... Acho que eu matei eles com a granada, porque é impressionante. Os meus amigos morreram, não sei... Eu não me lembrar, não sei... ... e melhor. Precisa só o sétimo de posição. Faça uma base de defesa no terraço. Não é verdade. Não é verdade! Passa o fogo! Abre os fogos! Espalhem-se! Me dei uma base de fogos! Eles estão avançando de novo por os dados da nave! Preciso de mais alguns minutos! Despeito o perigo! Prepare-se para a história! O cara aqui morreu, né? Meu aliado! Tem um aliado aqui! Se proteja! Voltamos ao caminho! Un涙! O melhor! Encontre ele! Vamos lá atrás! Vamos lá atrás! Ah! O que é isso? 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 Isso é um monte de corpo mesmo? Parece que sim, né? Tripulação, voltem para as suas estações. Vista uma máscara, está escrito aqui. Perigo biológico. Simbola. Ah, o cop mili ficou aqui no R3. O refeitório agora está fechado. Há refrescos disponíveis para a nossa contagem. Isso. O elevador está desativado. Vou procurar outro caminho. Ok, muito. Câmara vedada. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Peraí, tem um embaixo. Peraí, peraí. É um embaixo, dois em cima, é isso? Vamos no de baixo primeiro. Peraí, peraí. Peraí, meu filho. Câmara vedada. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tem lanterna? Estranho. Não sei que eu ia cair em cima do cara. Está vendo alguma coisa? Não, tudo limpo. Tripulação, voltem para as suas estações. Simulação de incêndio bem sucedida. Vem alguma coisa? Tudo limpo. Filo Rambo. Cara, eu estou me incomodando. Não tem uma lanterna mesmo? Agachar, inverter, sensibilidade, inverter, 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 lanciamento. Ball. E não. Taxa de FPS, mano. Que da hora. Deixa eu ativar. Trava de 30 FPS. Deixa ele ir. Para a conta de FPS ele quiser. Tripulação, voltem para as suas estações. Simulação de incêndio bem sucedida. Não dá para ver nada, mano. Nossa, tem um monte de arma para poder escolher, mano. Vamos ver quais que tem. O refeitório agora está fechado. Rambler. Há refrescos disponíveis. Rambler. Dano, damage, alcance, CAO, não sei. Penetração. Dano alto isso aqui. Baixinha, bereta também, né? É mesmo. É daqui mesmo. O que é isso que eu fiz? Ah, é o esquema de HP, mano. Isso é sem querer. Iniciar confinamento. Essa parte aqui está muito escura, mano. Não é possível, mano. Estou precisando de um login aqui, ó. Um desenho. Correu por dentro. Não encontrado. Uma parte de um quadrinhos, então. O refeitório agora está fechado. Há refrescos disponíveis na farmácia portátil. Onde é que eu tenho que ir? Tem que ir lá embaixo. Bora logo, vai. Desço. Quebra aqui, né? Não abre, não? Pegaram a adrenalina. Eu acho que eu vou ter que achar algum duto desse para me levar até lá embaixo. Talvez não seja por aqui, né? Essa parte aqui escura demais, velho. Essa parte aqui, por exemplo. Onde é que eu vou entrar? Tipo, é. Tá, eu removi esse capacete de energia. Eu posso colocar ele lá embaixo. Pra lá embaixo, que estava faltando um, né? O que era? É aqui. Dá pra pousar aqui, não? Tem um outro do lado, mano. Aqui tá vazio, tá? Pastor. Tem um outro do reator. Tá, esse aqui aqui. Pegar esse. Falha catastrófica no reator. Desligamento implementado. Recomenda-se diagnóstico de nível 4. Tem uma ali. Abriu aqui. Mas eu posso deixar esse outro lá em cima, né? Deixa eu ver. Seu teste. Cara, peraí. A gente tinha reparado isso, né? Tem uma porta aqui, mano. Não tem. O que é isso aqui? Acho que é a adrenalina, mas eu já tô cheio, né? Peraí. Onde eu acho que... Ah, tá. Aqui é onde eu já tava, né? Vou abrir o caminho, caso eu queira ir depois. Bora. Onde eu acho que eu vou abrir o caminho, caso 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 eu vou abrir o caminho. Vai lá, robozinho. Deixa eu ver. Falha catastrófica no reator. Desligamento implementado. Recomenda-se diagnóstico de nível 4. Ah, acho que eu já sei. Acho que eu vou ter que trazer aqueles esquemas pra cá, não é? Isso. Registro de áudio. Oxi. Repetir. Registro de áudio. Não toca nada? Bem, eu vim de onde? Eu vim da escada, né? Talvez eu vou precisar de três desse aqui, né? Vamos ver se é isso. Inicialização do reator. 25% de rotação nominal. Me matei. Que legal. Tomara que volta dessa parte, mano. Ah, eu vou ter que voltar pra pegar o reator, mano. Que merda. Ah, já ficou. O registro de áudio fica, né? Falha catastrófica no reator. Desligamento implementado. Recomenda-se diagnóstico de nível 4. Inicialização do reator. 25% de rotação nominal. Capacitores desligados. Serviço imediato necessário. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem um aqui que acho que tá desativado, né? Desativar. Mais dois ali, mano. Um puzzle isso aqui. Cuidado aqui pra mim não morrer. Direitinho. Esse aqui não tem nada. Mais dois lá que não tem nada. Falha catastrófica no reator. Desligamento implementado. Recomenda-se diagnóstico de nível 4. Tá ficando rápido, hein? E aí, vou buscar o outro reator que tem lá fora, mano. Talvez eu possa usar esse daí, mas eu vou buscar os que tá lá fora. Tem um? Talvez tem mais algum que eu não peguei. Mas todos desligados. Serviço imediato necessário. Tem um livre ainda? Ele está aqui. Faz o seguinte, deixa eu deixar isso aqui perto, ó. Deixa eu ver se não tem algum outro por aqui. Sobe aí. Sobe, filho. Pera, não, moço. E aí. Pra cá, não? Não. Pega a delinolina, porque eu já tô com duas. Acho que duas é o máximo. Agora, né? Achamos mais um. O que importa? É esse ali, ali. Depois eu busco. O jogo faz dar uma maior volta, né? Caramba. Talvez eu podia trocar pelos capacitores ali dentro, mas... Se tem capacitores sobrando lá fora, por que eu não usar, né? Eu vou ter que usar um daqui mesmo. Sério mesmo? Capacitores elétricos carregando. 50% de RPM nominal atingido. Vai dar muito ruim isso aqui. Estou até vendo. Capacitores desligados. Serviço imediato necessário. 75% do RPM total. Cuidado. Capacitores sendo energizados. Viador ativado. Painel de controle operacional. Pronto para a saída de energia integral. Até esse aqui começou, né? Agora eu vou morrer com esses negócios aqui, quer ver? Ó, tem um vindo aqui. Dá ruim isso aqui, né? Tchau. Tchau. Não dá pra pular não, tem que pular ali Aviso, contaminação detectada, iniciar o confinamento Levei na fuça Não, mano Aviso, contaminação detectada, iniciar o confinamento Pronto para a saída de energia integral Aviso, contaminação detectada Contaminação detectada, iniciar o confinamento Aviso, contaminação detectada, iniciar o confinamento É, foi pra isso que eu tinha morrido a outra vez Aqui mesmo? Lá em cima Defeito na câmara de vácuo Integridade do carro comprometida Saída do veator em 100% Veator foi reativado Continuando a missão Vou colocar lá pra cima Sim, sim Galera O prefeitório agora está fechado A refrescos disponíveis na farmácia portátil Espalhem-se, verifiquem o setor Defeito na câmara de vácuo Integridade do casco comprometida O que o cara está parado ali mesmo? Temos contato Pistote Vem na volta Vamos no plano dele Tripulação Voltem para as suas estações Simulação de incêndio bem sucedida Desenadas Tragando Tem uma Terenidade Analogando Fogo M hospital Vem na volta Após Vermelos Procurave Clíco Trilhe Voltem para as suas estações Simulação de incêndio bem sucedida Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aviso, contaminação detectada. Iniciar confinamento. Corpo dos malucos. Tchau, tchau. 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 Tchau, vou ter que passar aqui. Vou pegar... Tem algum lugar isso daqui. Tchau, tchau. 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 Isso. Defeito na câmara de vácuo. Integridade do casco comprometida. Isso aqui. Está quebrado? O refeitório agora está fechado Há refrescos disponíveis na farmácia portátil O refeitório agora está fechado Há refrescos disponíveis na farmácia portátil Se os VSA não tivessem sido tão cuidadosos Parece que era para estar rolando um áudio Mas ele não está rolando Está bugado o áudio do jogo Dessa parte aqui? Não sei, né? Peguei um áudio e tem uma porta fechada Pessoal não autorizado encontrado nos laboratórios de ciência Será repreendido Tem uma outra porta que precisava de um Não sei, mas deixa eu ver se eu acho ela aqui Do outro lado ali, não é? É isso Pessoal não autorizado encontrado nos laboratórios de ciência Aqui tem mais um Estou botando fogo, mano É, eu estou botando do fogo É o meu óbvio, né? Tipo, é engraçado que o fogo está contido num lugar só ali, né? Vou ter que abrir essa daqui, mano Deixa eu ir lá buscar o outro E anda aqui, mano O refeitório agora está fechado Há refrescos disponíveis na farmácia Parece que acabou a... Apagou o fogo Sozinho aqui, solitário Nossa, vou ter que colocar todos esses Tribulação Voltem para as ruas e estações Simulação de incêndio bem sucedida Vou abrir essa porta, eu acho Mais um aqui Um, dois, três Falta só mais um Posso pegar qualquer um lá de baixo, né? Que eu coloquei em outro lugar Só ver o que tem na outra porta primeiro Vou abrir aqui na frente Ah Tem justamente um São, né? Pega esse último aqui Faz nada aqui Acho que não tem nada, né? Era justamente para pegar isso aqui Pessoal não autorizado em contrato Nos laboratórios de ciência Será arrependido Abriu ali na frente Abriu ali mesmo Bem onde eu imaginei Então, é daí que eu te vi É, esses bichinhos aí Sai fora, mano O refeitório agora está fechado Há refrescos disponíveis na farmácia portátil Ah Ficou para minhas costas, mano Não vi nada Onde eu estou? Pessoal não autorizado em contrato Nos laboratórios de ciência Será arrependido Um dissidente dos Helgas Que há pouco buscou asilo em Vecta Deu sua primeira entrevista E revelou verdades O que você faria para sobreviver New Helgan Cannibal Violência do Estado Supressão de ideias Talvez a revelação mais repugnante Seja que o alimento Ficou tão escasso em certas áreas Que os Helgas Estão recorrendo ao canibalismo Só para você Puts, aí eu vou assim Claro que não queremos fazer isso Mas muitos acham que não temos opção Se há uma escolha Entre deixar os filhos morrerem de fome Ou alimentá-los Prefiro alimentar o meu filho Complicada a situação Estar nesses planetas aí O pessoal não autorizado em contrato Nos laboratórios de ciência Será arrependido Vários corpos de soldado E nós temos a plataforma aqui embaixo Vamos ver o que tem aqui Não, o que que é isso? Começou como uma nave de carga Mas foi adaptada em 2386 Para servir de estação de pesquisa Baseada em armas E enviada para o espaço profundo Duas outras naves Uniram-se a Cassandra A ESC Rhydeon E a ESC Axis Não vou ficar lendo tudo isso não Era só para ver se tinha Alguma coisa mais interessante Está contando a história da nave Eu acho, né? Nada Pessoal não autorizado em contrato Nos laboratórios de ciência Será arrependido A luz é essa, né? É a luz do sol, né? Porque a gente tinha que retirar Uma certa pessoa E ir em direção ao sol Que ia ter alguém Para retirar a gente lá, né? Primeiro eu vou finalizar essa missão Depois dessa missão Eu penso em finalizar a live, né? Está legal esse jogo Postando Claro O Cyborg que aparece do nada, né? Você sabe onde é que ele está Você sabe que vai morrer Cala a boca Abre Vai logo Um vídeo, mano? Vamos Alguma coisa que aconteceu Como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair? E por cima, mano? Acho que não dá para eu subir de novo, né? Não dá Tem um caminho por baixo Tem um comando aqui Aqui embaixo Tem um caminho, né? Dá para Dá para vir Tá Esqueci a caminha Está aparecendo aqui Um lado não dá Do outro não dá Opa Opa Vamos ir para o outro lado também? Deixa eu ver Não é só para cá mesmo Nossa, super rápido Caraca, velho É, está no hard É, está no hard, né? Não dá para cá Elas não estão Não destruir o bichinho, né, mano? Quer ele lá na frente Chegou O cara tá com 12, mano. Você tá maluco. Não vou arriscar nada. Isso. Ah tá. A arma só. Câmara vedada. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Tá baixo. Metros. Câmara vedada. Transição de pressão iniciada. Equalização concluída. Do lado, mano. Estamos prontos? Teste de arma 224, HA Série 6. O sujeito é um Helgast homem, 33 anos, sem condições pré-existentes. Iniciar a exposição. Ah, nois. É aquela mesma mina lá. Isso. Isso que você faz? Experimentos conosco? Me dá nojo. Eu vim aqui para destruir isso. Não minta. Você veio para enterrar a verdade. Destruir Helga não foi o bastante? Não verei mais nenhum inocente morrer. Onde está Massar? Massar responderá pelo que fez. E seus líderes também. Nossa Senhora. Vem na briga, hein? Trocou no chão já. E agora? Agora tem uma faquinha. Aí ferrou. Ficou uma beireta? Sério mesmo? Ixi, mano. Ah, a gente está perto do sol, né, mano? Ih, tem que destacar, né? Deu ruim, deu ruim. Você está em cima dele. Fala que eu tenho que ir rápido, né? Eu estou tentando sair fora. Não vai dar, hein? É uma louca de 12, menino. Você precisa se mexer. Olha o ferro derretendo, mano. Que isso? É louco Tem que encarar esses malucos, eu acho. Eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que eu acho. Oi, gente. O que é isso? Não sei pra onde eu ir aqui, mano. Fogo de profundidade! Fogo de profundidade! Tô vendo ele! Ele tá lá em cima! Sério mesmo? Ele tá vivo ainda? Falei, partido! Tirem ali! Atirem ali pelos corpos! Tive um lugar ali! Falei! 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 Manila Ele também é fofo né mano Pouco de profundidade, pouco de profundidade nele Precisamos de visual Espalhem-se, verifiquem o setor, vem alguma coisa? Vamos colocar o de frente com os caras Não tem pra onde ir não Como é que eu vou fazer isso aqui mano? Wtf velho Que merda de respawn zoado? Wtf velho Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? O tchau Fato 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 Não tem nada, só pode ser aqui mesmo. 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 Olha só, chegou uma nave ali. Varredura térmica está quente, temos um vivo. É ele, sinais fracos. Estou saindo. Não tem nada, só pode ser aqui mesmo. Não tem nada. Não tem nada, só pode ser aqui. Não tem nada, só pode ser aqui. E nos vemos aí na próxima live. Vou passar a live no YouTube, não vai ter tanta graça, mas é isso aí. Vamos que vamos. Até a próxima live. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.